Saudações, tenautas, mais um vídeo para o canal. Hoje dando segmento ao quadro comparando traduções que envolvem aqui, no caso, estão envolvidas a Almeida atualizada, Almeida, revista atualizada e a Nova Almeida atualizada. Lembrando que essa aqui, essa primeira, ela é de 1959 e essa aqui de 2017. E aqui está o texto grego padrão da academia, de onde sai a maioria das nossas bíblias, tá? Eu, como já expliquei no primeiro vídeo, não vou estar entrando no texto grego aqui profundamente, mas vou apenas deixar o texto aqui para fazer algum acompanhamento, entender algumas coisas, porque o que é diferente de um e outro quando precisar usar o texto grego, tá bom? Vamos lá então, valendo, estaremos agora comparando aqui o versículo 6 do capítulo 1 de Mateus. Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que for a mulher de Urias, tá? Então nós temos aqui da que for a mulher de Urias e aí nós temos a ideia de Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, né? Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Quando você observa visualmente aqui, você vai perceber que esse texto é um texto pequeno, curto e esse texto, o mesmo versículo, é um texto muito mais longo. Por que isso acontece? Primeiro por causa do uso dos verbos aqui, ó. O verbo, que verbo que é? E aqui no texto grego nós temos... E aí nós temos... E aí nós temos... E aí nós temos... E aí nós temos aqui, esse é o texto grego, né? E aí nós temos aqui esse texto como um texto mais longo. Por que que ele está... ele é mais longo? Porque ele está traduzindo para o português. português, passando para o português, todos esses verbos aqui, ó. As ocorrências do verbo. É... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. Então, é... Gessé gerou quem? Ele gerou. E esse gerou. Gerou também aqui. Então nós temos no mínimo o verbo repetido aqui pelo menos duas vezes, tá? E nessa outra aqui ele repetiu só uma vez, ó. Gerou, fulano de tal. Aí foi só colocando vírgula e tal. E ponto e vírgula. Pra dizer que fulano gerou... De fulano aciclano. Ou seja, gerou aciclano. Então esse aqui o texto se tornou maior. Se tornou maior também porque... Essa expressãozinha grega aqui, ó. É que texto... Urio. Que é... Ele gerou a... Solomão... Solomão de... De... Da que foi mulher de Urias. Então essa expressãozinha... Daquela que foi, né? O equezinho aí e tal. O artigo e aí por aí vai. É da que foi de Urias. Essa traduz... Esse texto grego... Ele vai aparecer aqui, ó. Num texto grande, cuja mulher foi... Aquela que tinha sido mulher de não sei o que. A mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Sendo que o texto grego não traz toda essa estrutura, né? Essa aqui colocou já o sentido do texto já. Mas textualmente... Essa aqui não aparece dessa forma. Mas ele já trouxe o sentido ali. É um padrão que já vai diferenciando da área, né? A N.A. é diferente da área nesse sentido. Trazendo mais informação no texto. Digamos, não sendo tão fiel ao texto, né? Tão fiel, tão fiel no sentido de trazer todas as palavras ali certinhas. Só o que está no texto. Sem recorrer a muitos significados. Mas ela está trazendo o significado aqui da questão. E deixando mais lúcido aqui. Aqui ele vai usar também o verbo, ó. O verbo fora, que é o pretérito imperfeito. Fora. Da que fora, mulher de Urias. Vai ser substituído pela expressão que tinha sido. Aqui, ó. Pode ser substituído por essa expressão. Ele fora... Ele fora... Ele fora... Ou seja, ele tinha sido alguma coisa. Tá? E aí, beleza. Avancemos para a próxima questão. Vamos lá. Nós temos aqui... Outro texto. Versículo 7, né? Versículo 7 diz... Salomão gerou a Roboão, Roboão, a Bias, a Bias, a Asa, no caso. A N-A vai dizer Salomão gerou, ó. Gerou, né? Salomão, Roboão, Robão, gerou. Outro gerou. E a Bias gerou. Três gerou que aparecem no texto grego aqui. No caso do Salomão. Do Solomão. De Solomão. Solomão. Solomão de Gnocetão, Roboão. E aí vai. Então, nós temos o texto grego aí para confirmar que a N-A está seguindo e traduzindo todas as ocorrências do verbo gerar aqui nesse sentido, tá? Beleza. Nós temos na primeira aqui o reciclo 8. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou os ias. E a N-A diz o quê? Asa gerou. Então, vai seguir o padrão de gerar. Nada de mais aqui, tá? Só a repetição do verbo gerar. E aí tem o verbo grego. Tem a palavra grego. Asaf. Asaf. Degenesetom. Yosafat. 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 Que é a expressão correta. Yosafat. Degenesetom. Yorã. 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 Degenesetom. Odissia. 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 Que seria o tal do Uzias, né? Por aí vai. Tá bom? Próxima questão. Reciclo 9 aqui. Então, o Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Cás. A Cás gerou a Ezequias. O mesmo padrão aqui. Mudando apenas a questão do gerou. Por isso o texto ficou mais longo. Dois gerou. Enquanto que na outra só tem um gerou. Por aí vai. Aí tá o texto grego, né? Toda a parte aí do texto grego, né? Yodissia. Degenesetom. Yohantam. Yohantam. Degenesetom. Ahath. Ahath. Seria Jerov. Degenesetom. Ezequias. Ezequian. E aí o último versículo aqui da comparação da Gora. Seria. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Mom. Momom gerou a Xuxias. E aí tá aqui. E aí o que vai mudar aqui é a questão dos textos. Do verbo gerar. Repetido três vezes na N-A. Assim conforme está no texto grego aqui. E aí vai passando. Basicamente para esse vídeo era até aqui. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Onde a gente vai estar dando seguimento a esse texto aqui de Mateus. Se você gostou deixe nos comentários aí. Comente que você queira fazer alguma observação sobre isso. Deixe nos comentários que a gente agradece muito. Valeu. Fui. Tchau. 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 O que é isso?